Seja bem-vindo a mais uma inspiradora lição da Escola Dominical. Agradecemos sua presença e incentivamos você a interagir conosco, curtindo e compartilhando seus comentários sobre o tema central da nossa aula de hoje. O tema de nossa lição 8 é o seguinte. Transgênero. Que transrealidade é essa? Texto Áureo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Leitura bíblica em classe. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e do versículo 18 ao 25. Eu passo a ler. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Fale em uma adjutura, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver, como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem, não se achava adjutura, que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a, a Adão. E disse a Adão, Esta é agora o osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Introdução Bíblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores, e a revolução sexual, apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas, a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo, é reafirmar a vontade de Deus, quanto ao ser humano viver de maneira coerente, com o propósito divino, por meio de seu sexo biológico. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero, para o diferenciar, do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar, que o comportamento social dos gêneros, é estabelecido pela cultura, e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam, que uma pessoa não precisa se comportar, de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero, e a orientação sexual, não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho, e fêmea, corresponde a papéis sociais, impostos pelo contexto cultural, e social, não pela constituição anatômica, e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Sub ponto 2. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados. Cisgênero e transgênero. Cisgênero, se refere à pessoa cujo gênero, está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho, nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa, cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou o que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas, que alegam ter nascido no corpo errado, e se identificam com o gênero diferente, do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de L, G, B, T, Q, I, A, P, N, mais. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Sub ponto 3. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica, e por qual gênero, sente atração sexual, a saber. Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Asexual, quando inexiste atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existe pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero, transita livremente em todo tipo de relação sexual. Do hebraico, Adam, o homem foi formado, do pó úmido, da terra. Nosso Senhor, ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé, professa que o ser humano é constituído de três substâncias, uma física, corpo, e duas imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo, é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, ou seja, homem, ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa, que na criação divina, os cromossomos sexuais, X e Y, determinam o sexo masculino, isto é, macho, e os X, X, determinam o sexo feminino, isto é, fêmea. Sub ponto 2. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade, do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Essa renovação, é obra do Espírito Santo, que opera interiormente, e promove a santificação do espírito, da alma, e do corpo. Assim, aos salvos a Escritura diz. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo, e morada do Espírito Santo. Sub ponto 3. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre, fez parte da criação original de Deus, o homem unir-se sexualmente em uma só carne, com sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino, da sexualidade, e da reprodução. O relacionamento sexual conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher, na busca da realização conjugal, e na procriação da espécie. A união monogâmica e heterossexual, configura o modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade, não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos, e intimamente relacionados. Ponto 3. Efeitos da ideologia transgênero. Sub ponto 1. Depreciação da heterossexualidade. Vimos, que o modelo de sexualidade nas escrituras, é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo, heteronormatividade, passou a ser utilizado, em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação, para apresentar a crítica, de que o reconhecimento da distinção biológica, entre homem, e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano, e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor, e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros, de preconceituosos, discriminadores, e transfóbicos. Sub ponto 2. Construção de narrativas. Militantes trans, alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo, com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual, como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação, e saúde pública, acaba se impondo no doutrinamento, de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento, no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou que Conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado, e meninas não nascem com cérebro masculinizado, e a ideia de pessoas presas no corpo errado, é uma crença ideológica, que não tem base na ciência rigorosa. Sub ponto 3. Linguagem neutra. O movimento L, G, B, T, Q, I, A, P, N, mais, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não-linária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece, como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico, para identificar a espécie humana, homens, e mulheres. Não obstante, a militância, pretende substituir as vogais, a, i, o, na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical, é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Conclusão O sexo, o gênero e a sexualidade, fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou, ao criar a sexualidade heterossexual, para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se, como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece mutável.